E fala rapaziada, lembrando que tá rolando a rifa da Card Clash aqui no site do Farofa Fora a rifa também gente, tem várias outras opções de conta de Hero Mart e tudo mais Bom, tem Hero Point, Cates, Classe, Armaduras e tudo que vocês imaginarem, Patch e tudo mais Rapaziada, depois que vocês escolherem a Hero que você quer, é só vir aqui, comprar, finalizar compra E lembrando que aqui na aba, vocês podem estar usando meu cupom PDR10 para 10% de desconto Queira ou não, vai sair um pouco mais em pronto rapaziada, um descontinho é sempre bom Lembrando que dá pra dividir, entra em 12 vezes no cartão qualquer Hero Mart Tamo junto, valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!